Apoiadores Apoiadores Feliz, calçados Temos calçado mais mares Acessórios wall' sanete Claudio Quarques Berraris Pistovem Suntos Então dôdo Diretamente Quarques Berraris Irmigão Jan精 juízes Nos centros de estradólios De Iazzapê Até ao lado A igreja de Da matriz Irmigão Em peu Sundays Próximo é Un goinion Com morecação Isso, recebe, recebe, entrega, alacate, tempero caseiro, próximo à educação. Restaurante Nordeste, Avenida Osinos Pontes, isso, também recebe, recebe e faz que tinha. Restaurante Nordeste Tino, Avenida Osinos Pontes. Amanda, calorim, cafeteria, bolos, trimpadas, lanches, refrigerantes, turismo, lanche, bacana, faz entrega, Amanda, caraline, ótica, lucro, trabalhador, organização com Lucas, seis anos, se você faz, armazão, titular, preso na cidade, da ótica, lucro, trabalhador, organização com Lucas. Lino Bruno, concluidor da cidade, Lino Bruno. Lab Cream, turma, laboratório, cliente, exames, mais um, mais um, mais um, na Lab Cream, isso, aqui, a festa é hoje, é na pizzaria, show, a sexta, a tertúria, Redbox, aqui, na Rua Comercial, isso, só iniciando, aqui, nosso decorador de hoje, essa festa maravilhosa, aqui, tem o decorador, o Jair foi o decorador, aí, da festa, da Redbox, de sexto ano, que vem se realizando, essa festa maravilhosa, aqui, na Rua Comercial. E vamos, gente, é muita festa, muita bebida, muita comida, muita coisa, boa!